Eu me lembro aquele dia em que a gente se bijou Você roubou a alegria e o coração não aguentou Eu vivo em sintonia, tentando encontrar seu amor Eu vivo nos trilhos da vida, querendo encontrar seu calor Eu quero ficar nos pés, juntar os pedaços certos que nunca me secou Acredito no destino, sou um príncipe perdido em busca da minha flor Eu quero ficar nos pés, juntar os pedaços certos que nunca me secou Acredito no destino, sou um príncipe perdido em busca da minha flor O vento que levou você não traz Momentos marcados na pele faz Passos e recordações do ar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Pensamentos divididos, meus beijos não aguentam mais Eu vou vivendo tudo aquilo que planejei há um tempo atrás Eu vivo em sintonia, tentando encontrar seu amor Eu vivo nos trilhos da vida, querendo encontrar seu calor Eu quero ficar nos pés, juntar os pedaços certos que nunca me secou Acredito no destino, sou um príncipe perdido em busca da minha flor Eu quero ficar nos pés, juntar os pedaços certos que nunca me secou Acredito no destino, sou um príncipe perdido em busca da minha flor O vento que levou você não traz Momentos marcados na pele faz Passos e recordações do ar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Se nunca mais a gente se encontrar E a vida decidi deixar assim E se a solidão me machucar Eu vou desejar você aqui O vento que levou você não traz Momentos marcados na pele faz Passos e recordações do ar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar O vento que levou você não traz Momentos marcados na pele faz Passos e recordações do ar Eu vou tomar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Yeah Eu vou te amar, baby